Brilhante Vitória Versão Brasileira Olhe valente pelo olhar Flora e contente pra te ensinar O jogo da vida assim como ela sempre quis Polichinelo foi escondido Pela verdade, pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Poli, 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 poliana Com seu jeitinho a todos Ela encanta Sempre sorrindo Sempre disposta a ajudar Poli, 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 poliana Com seu jeitinho Ela estuda e canta Gosta de artes Ela nasceu pra brilhar Poli e valente pelo olhar Pura e contente pra te ensinar O jogo da vida assim como ela sempre quis Olho e chinelo, olho escondido Pela verdade, pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Poli, 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 poliana Com seu jeitinho a todos, ela encanta Sempre sorrindo, sempre disposta a ajudar Ai, 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 poli, poli, poliana Com seu jeitinho ela estuda e canta Gosta de artes, ela nasceu pra brilhar Pura e contente pra te ensinar Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Forte segura Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Nunca desistir Te dizer a pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo aguçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri